RG é o nome da firma, vivência na pista e no bolso malote Ela se molda com a peça no porte, traja do Dina aqui ou de La Costa A firma tá sempre forte, se entra na mira Eee, vai morrer, vai morrer, ei Pediu pra começar, talento não obteve Ganhando em papai, a única sorte que cê teve Eu tenho certeza que essa é minha virtude Ao contrário de você é talento e atitude O bagulho é muito louco, sabe, eu sou MC, cê é Nego J Mas vai ser esse aí do gol, Nego D Vai ser saído, vai ser eliminado O bagulho é muito louco, você vai sair mandado Nego D não, aqui é Nego J Igual as piadas dele, a sua rima tá uma bosta O bagulho é muito louco, agora eu chego sem calor Minha rima é bosta, mas ela serve pra adubar a flor Sua lima não serve de nada O bagulho é muito louco, meu parceiro sai logo dessa parada Mas só que cê tem que entender que eu tô no caminho Se você é uma flor na sua vida, eu sou espinho Tá ligado, mano, que agora é bang bang Vai sair daqui cheio de hematoma e cheio muito sangue O bagulho é muito louco, minha rima agora capta Você é flor, parceiro, minha rima agora adapta Pra pegar como no caco, tá tranquilão O bagulho é muito louco, o espinho pega nada não Tá falando nada com nada, aí eu vivo hip hop Seu flor flor é girassol de Van Gogh Tá ligado, mano, então pega a visão Cê não vai entender porque você não tem premonição Eu que falei nada com nada, você falou fofo flor O parceiro tá gaguejando, o parceiro tá com medo Sem calor, o bagulho é muito louco Agora sem improvisação, mas vou mandando papo Meu parceiro agora é a visão Fechou aqui, se liga só Caralho Olha o palo aí, galera Aí, deixa eu falar barulho porque esse aqui mereceu Esse mereceu Esse jeito de coronel, tenente Pelos jurados aqui, o lado B Levanta a mãozinha aí, galera que quer botar no nego Vai, vai O bagulho é muito louco, meu parceiro Agora eu vou te explicar, botando a dita no ADL Mano, você é ADA, bagulho é muito louco Agora eu vou te mandando Eu mando papo de ADA pra você, mas eu sou comando Aqui tem três listas, certo, no dialeto Mas eu sou MC, então preservo o papo reto Tá ligado, mano, que eu já chego na proposta Você abriu a boca, mas pena que só sai o bosta Mano, fala de bosta toda hora, vê se muda Parceiro, vou mandando agora Sua rima é igual Jay Zarruda Serve pra porra nenhuma, tá bem passado Bagulho é muito louco, mano, você é muito fraco Você acha que eu sou fraco? Então explica, meu mano Como no primeiro round eu ganhei esse você que tá apanhando Então me explica uma parada nessa levada Vai sair daqui de tanta porrada entendendo nada A bagulho é muito louco, agora essa é a resposta Você ganhou, parceiro, foi simplesmente uma bosta Você simplesmente agora mandando pia e descosta Você só deu sorte mandando suas respostas Aí, na moral, sem querer ser escroto Já tá com um olho roxo, agora eu vou enrochar o outro É na situação, quer bater de frente, então vem pra improvisação Ah, o bagulho é muito louco, agora não tem pra ninguém Tenta, parceiro, tenta, bate de frente com o trem Por favor, você vê como é que o bagulho está com o passar Parceiro, tenta, você tá muito mandado Bate de frente com o trem, mas aqui é sem migué O trem descarrilhou hoje e vai voltar de ré Por favor, a senhora vai! Vai! Aí! Vai, heroes! Sem hipocrisia aqui, que eu soubesse de sério Mas agora eu vou aduar Até agora eu tô no momento que anotamos o rep norte que voltaram para Rá Tem que ser assim, de coração e com garra, porra Tem que ser assim, mano Bota pra fora mesmo, ser sincero Barulho aqui, mano Nego J aqui Barulho Norte aqui Nego J de novo barulho Norte Fala a satisfação, jurado, fala tu